O governo do estado do Espírito Santo confirmou que o morador de 60 anos na cidade de Mantena, aqui no leste de Minas, e que foi internado em um hospital da Grande Vitória, está infectado com o vírus da raiva. Por meio de nota, a Secretaria de Saúde Capixaba diz ainda que já se reuniu para traçar ações a serem executadas com o objetivo de prevenção e controle da doença. O doente inicialmente foi atendido no Hospital Estadual Doutor Alceu Melgaço Filho, na cidade de Barra do São Francisco, no dia 7 deste mês. Ele apresentava quadro de confusão mental e evoluiu para a piora clínica, o que resultou na transferência para o CTI no dia seguinte, dia 8 de abril, do mesmo hospital. Parentes relataram ao médico que dias antes do início dos sintomas, o homem manuseou um bezerro com comportamento estranho e salivação excessiva. O homem achou que o animal estava engasgado e por isso colocou um dos braços na boca do bezerro na tentativa de desengasgá-lo. Dias depois, ele apresentou piora do quadro e foi tomada a decisão de sacrificá-lo e incinerá-lo. O paciente permanece internado em estado crítico. Em Mantena, a Secretaria de Saúde já toma as necessidades para que o vírus da raiva em humanos não se espalhe. Todas as pessoas próximas do paciente estão sendo monitoradas e imunizadas.